Música Fica ao lado do Filipe Dá-lhe o move das ancas para as babes Luís Paulino Tauas Depois vens para trás, depois vens para trás Faz isso à minha cara 360 Então vamos fazer tranças e já vimos aí Agora quando eu tiro a mão Abreste tu tranças Eu nem estou penteado Estou sempre fui feio Conduzes bem também Filipe Tiraste a carta ao Roubei-o Roubei-o Estúbal A sério? Roubei-o Estúbal Porquê que vamos ao continente? Não sei É ou é tonto Vamos comprar uma vodka de cada nação Posso tirar alguma coisa para comprar no continente? Queres vim cá? Vamos ao Pinho de Oce Vamos ao Pinho de Oce Ah merdas É o último O que é que tu recebes por mês? O Paco de Obrá Eu não recebo por mês O Paco de Obrá O Paco de Obrá O Paco de Obrá Esses calções é que me partem tudo Agora eu tenho pra falar Eu tô tentando um pouco O Paco de Obrá Lindo Espera deixa eu tirar a minha tinta O que a gente não sabe O que é que eu estou ouvindo? Está aqui a ver eu posso E não é bagunho vai bater a minha é sincera Ou Dias Faz isso que os nosso dinistas vão estar aqui Dêem like aqui em baixo, subscrevam o canal. Subscrevam o canal. É de manga esse. Prova lá. Olha que ela passa. O que é que ela está a comer? O bife de peru. Ela está a comer um bife de peru. Estou a jantar? Pimenta. Tem que ficar parte de pasta ali. É para sentir-se a pimenta, bro. Não há amortização. Não há amortização. Não há views. Olha, meu puto. Pimenta, vai. Checa. Olha aqui um bocadinho para o teu prato. Lá está lindo, André. Dois. 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 Um. Enquanto. Vou olhar a cada dois. Ai, querido. O que é? Ah, não é da tua surpresa. Mas é, malta, esqueçam-me de acabar o vídeo outra vez com o Paulinho. Está ali o Paulinho. Vou acabar o vídeo, malta. E vemos-me no próximo. Estou sempre a mexer na cara. A malta reclama o Beto. Está sempre assim. Para a câmara. Olha, vem para os cantos da boca. O que é que tem os cantos da boca? Por que estás a gaipe assim? Ah, pois estou. Estou a comer uma pastilha, malta. Então, vou-me embora. Fui. Ah, já se diz que isto tem que ser com força. Puta para dentro. Fui.